O melhor ator na opinião aí das internautas da Ken para a categoria teatro do Prêmio Ken 2012. Nani, como é que você recebeu esse prêmio vindo de voto popular? Olha, é muito simpático esse prêmio, né? Porque você já sabe de antemão que você ganhou, a gente já sabe tudo mais. É o segundo prêmio Ken que eu ganho. Eu acho essa festa muito simpática. Muito, de uma simplicidade bem sofisticada e eu estou muito contente de receber esse prêmio por esse monólogo. A arte é a maneira de abordar seu chefe para pedir um aumento. Só para a gente terminar, eu queria que você falasse também sobre os projetos no espaço Galpão Gamboa, né? Muita gente não conhece, mas é um espaço que inicialmente já chegou ali antes da revitalização da área portuária. É, chegamos antes da revitalização e nós estamos muito contentes porque ali nós desenvolvemos um trabalho social. Nós temos aulas ali de luta, muay thai, kickbox, jiu-jitsu e agora vai entrar judô para a comunidade. São aulas gratuitas. A mesma coisa acontece com a terceira idade, com aulas de yoga, temos um coral, temos cursos de teatro para toda aquela região. E também temos uma programação artística. Nós estamos agora com Gamboa Vista, que é a segunda edição, que é um panorama do teatro sempre a preços populares. Nós inauguramos um espaço ao lado, que se chama Garage Gamboa, que é dedicado a eventos, música, dança e etc.